Música Chega mais hora da gente falar de esporte, mostrar que a delegação Piauí está se preparando para disputar o troféu Norte-Nordeste de atletismo adulto, viu? No Parabedminton, tem piauiense brigando por vaga nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. E no campo, o Delta segue se preparando para o Super Sevens de rugby feminino. Tudo isso agora pra você! Olha, no Esporte na área de hoje também a gente volta a falar de judô, viu? Porque além do Felipe Silva, outros piauienses trouxeram medalhas na última semana, só que da Copa Natal de Judô, torneio que é tradicional aqui na região. A tradicional Copa Natal de Judô reuniu mais de mil atletas de todo o Brasil. No Piauí, a Associação de Judô Espírito Falcão levou 18 atletas que trouxeram 10 medalhas. O Piauí levou 28 atletas, na realidade, teve duas dobras, e a Associação de Judô Espírito Falcão, que somos nós da AGF, nós levamos a maior quantidade de atletas nesse evento, tanto é que nós tivemos, dos atletas nós tivemos 7 medalhas de ouro, 2 pradas e 1 bronze, então foi uma participação muito boa. Eu acho que é um evento tradicional dos dois na região, tinha atletas de São Paulo, Minas, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, a sede, Pernambuco, Paraíba, então era um evento muito bom, que tinha muitos atletas do cenário nacional, então acho que a molecada lutou bem. Foram 7 medalhas de ouro, uma de bronze e 2 de prata, e a mulherada dominou geral. Aliás, o único entre elas foi Ronald Cauã, da categoria sub-13, que trouxe a medalha de ouro. Na mesma categoria, a Cauã, vitória do feminino, pareou e também levou ouro. Foi bem legal, peguei mais um pouco de experiência. Esse campeonato deu para me conhecer, outros atletas que vão para o brasileiro, fase final. Foi muito bom, porque na primeira vez eu fiquei em segundo lugar, e agora já fiquei em primeiro. Foi melhor do que a outra, porque a outra foi mais pesada, e essa daqui já foi mais leve para mim. Em segundo lugar, Camila Silva participou na categoria até 70 quilos no sub-18 e sub-21. Perdeu na primeira, mas foi campeã na segunda. Assim como Ana Clara Oliveira, ouro também na sub-21. E Thaís, no sub-18 até 40 quilos com bronze. Foi uma experiência muito boa, sendo que ano passado eu não tinha conseguido obter nenhum resultado, e esse ano foi muito bom, mesmo mudando de categoria, com peso diferente, com adversários mais pesados, eu obtive um bom resultado. Foi uma competição muito disputada, consegui me sair bem em relação a isso, sendo a minha primeira vez, e consegui medalhar em primeiro lugar. Experiência muito boa, nunca tinha participado, e foi, para mim foi muito gratificante, porque conheci minhas novas adversárias, antes, como eu já tinha participado do Jebes, eu tinha conhecido outras, mas essas não consegui, graças a Deus consegui medalhar, e treinar mais para as próximas competições. Carla Macedo, que esse ano mudou de categoria, luta pela segunda vez na Copa Natal. Ela participou em duas categorias, sub-18 e sub-21, e foi campeã no sub-18 até 63 quilos. Foi uma experiência muito boa, né? Nessa competição eu tive a oportunidade de lutar o sub-18, que é o comum, e uma categoria a mais, que é o sub-21. Eu tive uma experiência muito boa, peguei no clima de diferentes adversários, e para mim foi uma experiência muito boa de competição. Lembrando que esses meninos aí, que estão participando dessas competições de base, já estão garantindo bons resultados nesses torneios regionais, inclusive também brasileiro regional e algumas bases do Campeonato Brasileiro, são os atletas que já chegam para preencher um vazio que está ficando da categoria sênior do judopiauiense, que ainda tem como referência Sara Menezes, mas já próxima de se aposentar. Tem o Stanley Torres também, mas uma atleta que daqui a alguns anos também deve estar se aposentando. Então a gente fica de olho nesses resultados, no trabalho que esses meninos estão fazendo, porque a gente espera que eles possam assumir e chegar às principais categorias do judô brasileiro. Muito bem, agora depois dessa Copa Natal, os atletas realmente seguem com foco para o Campeonato Brasileiro Sub-18, aqueles que estiverem classificados e conseguirem participar da competição que vai acontecer na primeira semana de agosto. Ora, a delegação do Piauí está pronta para mais uma edição do Troféu Norte-Nordeste de Atletismo Adulto, viu? Buscando melhorar os resultados do ano passado. Último treino antes do Norte-Nordeste de Atletismo, que vai ser disputado no Recife, em Pernambuco. Hora de dar aquele último gás. Os atletas piauienses que ficaram em segundo lugar no último Norte-Nordeste querem o primeiro lugar, o pódio. Para isso, o estado do Piauí está levando uma delegação maior e bastante competitiva. Tem que ser muito forte, porque é uma prova que exige muito do corpo, 400 metros. Não é apenas chegar e correr, tem que ter uma técnica específica para poder aguentar totalmente só a corrida. E eu me preparei bastante e espero ter um bom resultado. Jasson Moreira vai chegar na competição com as credenciais de ser o atual bicampeão piauiense nos 100 metros. Com certeza eu vou forte e estou focado muito nos meus 100 metros. E espero bons resultados, porque os treinamentos estão saindo nos tempos. Estamos treinando em todos os esportes e bem focados. Jefferson Silva também está focado para conseguir o primeiro lugar para o estado do Piauí. Eu venho trabalhando muito bem, venho acertando ótimas marcas. Mesmo com o treinamento quebrado, mas eu venho acertando ótimas marcas. E espero fazer o meu melhor na competição. A meta é chegar em primeiro. Ano passado não deu certo, por causa da delegação de Fortaleza, que aconteceu um imprevisto lá e eles não competiram. Lara Silva vai disputar os 100 metros e promete medalhas. A delegação está treinando bem, estamos bem focados para buscar um bom resultado. E se Deus quiser trazer esse primeiro lugar para o Piauí. E não me preocupo com as minhas adversárias, porque eu corro contra o tempo. E o treinador Nilson de Souza vai treinar atletas do estado, do Ceará e também do Piauí. E acredita no potencial dos atletas piauienses. O Piauí sempre vai muito forte. Levando, fazendo esse retrospecto do Piauí nos três últimos anos, que chegou a... não trouxe o título porque foi critério de desempate. E Pernambuco ganhou sempre por conta do número de medalha de prata. Porque nos últimos anos tem sempre empatado o número de medalhas de ouro. Sem contar que Pernambuco sempre tem uma delegação maior do que o Piauí. O Piauí leva o que tem de melhor, leva qualidade. Pernambuco tem quantidade. E por conta dessa quantidade ele termina tendo mais medalhas de prata, de bronze, do que no critério de desempate. Primeiro é ouro. O Piauí nos últimos três anos empatou em número de medalhas de ouro. Aí quando chega o número de medalhas de prata, porque ele tem um maior número de atletas, ele termina vencendo. Mas esse ano, o Piauí vai no intuito de trazer o título para cá, o título de campeão geral. Vamos destacar que mais uma vez o Piauí vai com uma boa delegação. Com algumas mudanças nessa delegação no ano passado, o estado conquistou 20 medalhas. E teve os dois atletas de destaque, de maior eficiência e que fizeram as melhores marcas do torneio. E eram atletas de base, ainda são o Luiz Fábio, que mais uma vez representa muito bem o Piauí depois de disputar o Campeonato Sul-Americano e o Campeonato Brasileiro. E a Letícia, só que esse ano a Letícia não vai levar as cores do Piauí, sim do Ceará. Mas no feminino vocês viram, a gente tem a Lara e a Lia também, velocistas, que tem grande experiência e tem tudo para chegar ao pódio, além de uma base sub-16 que está indo muito forte para dar sequência a essa delegação. Esse ano também tem um retorno de Bruno Lins, atleta de Alagoas, atleta olímpico de Alagoas que volta a representar o Piauí na competição. Olha, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Para seguir em constante evolução, é preciso sair da caixa e voar. Adaptação acelerada na maneira de comunicar. Seguimos em constantes transformações. Por isso a TV Assembleia se liga em você. Para seguir em frente e mudar sempre para melhor. Há 12 anos a TV Assembleia se renova a cada dia. Linha editorial apropriada para toda a família. Você pode acompanhar toda a nossa programação na internet aonde estiver. Para ligar você, para te ligar no que realmente interessa. TV Assembleia. 12 anos ligada em você. Voltei para mostrar que o Piauí segue em busca de vaga nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. Um dos atletas, uma das atletas que tenta representar o Estado é a Auricélia Nunes no Parabedminton, que se prepara para novas competições internacionais. Uma atleta acostumada aos pódios e com força, garra e determinação, segue fazendo história no esporte. Campeã pan-americana, a Auricélia começou bem a temporada, com participação no Internacional da Turquia e de Dubai. O pan-americano e o sul-americano foi muito importante porque trouxe a minha classificação agora para o Mundial. E foi onde eu fiquei em segundo lugar, na dupla feminina, em primeiro lugar na simples e isso no pan-americano. E no sul-americano eu fiquei em primeiro lugar na simples, em segundo lugar na dupla feminina, em terceiro lugar na dupla mista e em terceiro lugar também no absoluto. Foi onde veio a minha conquista, que é uma felicidade, uma bênção de Deus na minha vida. E veio agora a Turquia e Dubai, que veio também para somar meus pontos, onde eu não trouxe infelizmente medalha, mas eu consegui alguns pontos e fiquei em oitava de finais, que também somou bastante. E o bom rendimento de Auricélia também é confirmado pelo técnico João Batista, que fala das qualidades da atleta que aposta no calendário apertado com a participação no Mundial. E também em disputas decisivas na Tailândia, China, Austrália e Japão. Tudo para garantir índice no ranking internacional. Qualidade primeiro é a superação, né? Porque você andar e logo você passar a não andar, você precisa de um mental muito forte, né? Então eu vejo nela isso, agarra a força, a determinação que ela tem. E estamos tentando aí melhorar mais ainda a parte técnica dela, que é para exatamente a gente conquistar os sonhos dela. E a preparação vem sendo trabalhada aí com parte física, parte técnica, bastante musculação, não é? Bastante musculação tem porque não pode faltar musculação. E estamos tentando trabalhar a medida do possível a parte psicológica. Porque sem isso aí não adianta ter o físico se eu não tenho uma mente preparada para o desafio. E este ano o atleta tem um importante desafio no paramedimento. Com o Mundial a ser disputado na Suíça em agosto. Competição que é mais uma oportunidade para a Auricélia carimbar sua participação na Paralimpíada. Mas antes, a atleta disputa ainda o nacional e já foca no PAN. O Mundial é o campeonato mais importante do ano porque ele nos dá ponto duplo. Ou seja, uma competição que eu ganho 20 pontos, vamos dar um exemplo, eu indo para o Mundial, eu vou, em vez desses 20, eu vou ganhar 40. Então, é uma oportunidade a mais que nós temos para conquistar mais pontos e chegar lá, nas Paralimpíadas. Agora, dia 17, eu estou viajando para São Paulo, dia 17 do 7, que é onde vai ser o campeonato nacional. E do dia 17 ao dia 22, é o campeonato nacional. E do dia 24 ao dia 28, é as Paralimpíadas universitárias, onde, com fé em Deus, eu vou estar participando. E com fé em Deus, eu vou trazer bons resultados, até mesmo para a minha faculdade. Essas que são as últimas competições nacionais, internacionais, desculpe, a Auricela ainda tem um caminho árduo para garantir esses pontos. E quem sabe a vaga nas Paralimpíadas do próximo ano aí, ela tem até mais para garantir esses pontos. Ainda está entre os 30 melhores do ranking internacional. Então, vai ter que brigar muito a gente continuando essa torcida. Olha, enquanto participa dos torneios na região norte e centro-oeste, o Delta Rugby também pensa no principal desafio da temporada, que é a disputa do Super 7, torneio que já tem data marcada para começar. Treinar no domingo não é para qualquer um. Feriado prolongado desde quinta-feira e a equipe do Delta continua focada. E, claro, sempre buscando o Super 7 2019, dessa vez com gente nova. Todo ano, o Delta ganha novas promessas dentro do esporte, mesmo que a modalidade seja tímida no estado. A novidade do time é a participação de três novas meninas, que já conhecem o Super 7, já jogam, já praticam há muito tempo a modalidade, que é a Ana, a Mima e a Isa. E elas vieram para somar o time. Elas jogavam anteriormente nos clubes de BH e Vitória. E agora elas já jogaram com a gente, deu super certo no Qualify, elas conseguiram se entrosar muito rápido, o jogo conseguiu fluir muito fácil. E eu acredito que elas vão somar muito quando a gente estiver no Super 7, nos jogos mesmo do brasileiro. No ano passado, o time terminou o Super 7 na quinta colocação. Somente os quatro primeiros colocados que conseguem a vaga fixa logo no Super 7, sem precisar participar do classificatório. A primeira etapa está marcada para o dia 17 e 18 de agosto em Florianópolis. A segunda acontece no dia 31 de agosto e 1º de setembro em São Paulo. Janaina Carvalho está no Delta há dois meses e está empolgada com o segundo jogo da vida dela. Está sendo ótimo, estou como uma treinadorada, a gente está no foco para ir para os próximos jogos, treinando bastante, né? Xande, do masculino, veio dar um reforçado nos treinos das meninas. A gente está tentando desenvolver um treinamento na parte física e tanto na parte tática também, que é para a gente chegar bem na competição e mostrar o nosso trabalho ao decorrer desse tempo. Lembrando que as meninas garantiram essa vaga depois de irem muito bem no qualificatório e mais uma vez vão brigar para atrair entre as quatro melhores do circuito brasileiro de Rugby Sevens, que vai ter seis etapas confirmadas pelo menos até agora. Para esse ano a gente fica nessa expectativa, o time passa mais uma vez por um processo de renovação, então vive um momento um pouco crítico, mas a gente sabe e confia no trabalho que o Delta vem fazendo aí há alguns anos e mostrando o Rugby Piauiense a nível nacional. Rugby Piauiense nordestino, já que é a única equipe do Nordeste que participa do Campeonato Brasileiro. Olha, eu vou ficando por aqui agradecendo sua companhia e claro, deixando o convite mais uma vez para você estar aqui amanhã acompanhando o Esporte na área a partir das 5 e 10. Até lá!